Como parte da programação da 55ª edição da Semana da Imprensa, a Câmara de Parnaíba realizou solenidade para homenagear os 50 anos do Jornal Correio do Norte. Proposição do vereador Geraldo Alencar Filho. É o tempo de dedicação de manter vivo o Jornal do Piauí. Com muita dificuldade, Mário Meirelles tem lutado para permanecer. Como ele disse, enquanto tiver saúde, vida, ele vai continuar lutando para que esse jornal continue circulando. Entre os presentes, os membros da Associação de Comunicadores de Parnaíba Ascompar, além de outros comunicadores da cidade. Dr. Renato Bacelar, um dos membros, falou sobre a importância de prestigiar a história destes meios de comunicação. Todos nós comunicadores temos essa gratidão de trabalharmos com afinco, com perseverança, em benefício da coletividade, porque a gente está retratando os anseios, as reivindicações daqueles que mais dependem de nós. O norte do Piauí é, portanto, um marco histórico na cidade de Parnaíba. São 50 anos. O que aconteceu em 1967, em pleno regime ditatorial militar, manter-se dentro de uma conduta ética, perseverante e chegar aos seus 50 anos, agora no ano de 2017? Isso é importante. Isso é história. Por isso é que nós temos um compromisso com a cidade, com o povo, com a nossa própria história. Com a ausência de Mário Meireles, diretor do Correio do Norte, este foi representado por professor Neném, que disse que 50 anos de prestação de serviços por parte do meio de comunicação engrandece a história da cidade. Jornalismo, é muito difícil fazer jornalismo, como você sabe, e você é membro disso, você também é parte disso. Sabe as dificuldades que enfrenta, às vezes a maior compreensão, às vezes a notícia você quer dar do jeito que ela é, e às vezes você bate com o poder, com forças estranhas, que querem, muitas das vezes, lhe calar a boca, lhe silenciar. O jornalismo é isso, mas é esse afã de todo dia estar expressando a verdade, de não deixar que ela fuja da ética, da citonia do fato, da realidade do evento, ou da situação, ou da circunstância. Você tem que ter consistência, você tem que ter um perfil profissional, você tem que ter uma vontade própria, com a força interior, que o financeiro é difícil, o financeiro não vem a bel prazer, ele vem de situações, muitas das vezes, de a gente não querer a submissão profissional, mas a gente ao mesmo tempo vê que o povo, que não tem cultura, não tem informação, não tem alguém falando um grito, uma voz que fale por essas vontades de pessoas, que muitas das vezes estão próximas e outras não, a gente enfrenta qualquer obstáculo, e aí o jornalismo flui, a notícia acontece, a verdade impera, e a gente lucra com isso, a sociedade.